Eu acho incrível que ainda existem pessoas que não consideram o futebol como uma arte. Porque hoje aqui nós vimos uma obra de arte. Poderia ser dois diretores do meu gosto, Scorsese e Tarantino, escrevendo um roteiro de um filme que vai ganhar como melhor filme, ganhar o Oscar de melhor filme, de melhor ator, melhor ator, melhor fotografia, melhor direção sonora, melhor roteiro. Podia ser uma reunião dos Beatles, e eles escreveram a música In My Life. Então, o que a gente viu aqui hoje foi uma obra de arte. Eram artistas que estavam no campo, artistas da bola. Eles fizeram a maior partida que eu vi na minha vida, sentado num estádio. A maior partida de uma final de Copa do Mundo. Onde as coisas foram virando de um lado para o outro. Eu escrevi um texto, aquele texto que você falou que você achou legal, eu escrevi três vezes, ou quatro. Se fosse com papel, eu já tinha rasgado um monte. Porque eu tinha feito um texto com a Argentina massacrando. Com o Di Maria sendo o melhor jogador do primeiro tempo. Aí, de repente, eu tive que apagar metade. E fazer a parte que a França chegou a 2x2, e está quase ganhando o jogo. Aí, vai para a prorrogação, a Argentina quase faz o gol no primeiro tempo da prorrogação. Chega no segundo, o Messi faz o gol. Eu já escrevi que foi fantástico, o Messi foi coroado. De repente, sai um pênalti para a França. E aí, eu já tive que emendar outra coisa ali. Aí, eu fiquei parado. Eu falei, vou ficar aqui sentado, olhando, para ver o que vai acontecer. Então, é um filme de ação. É um filme de ação, de aventura. Um filme romântico. Porque, no fim, a gente chora. Com o Messi erguendo a taça. Você olha para a cara dele. O cara é o melhor jogador do século. Merecia ser campeão do mundo e foi. Merecia ser o melhor jogador da Copa e foi. Você vê a Argentina ganhando o melhor jovem, o melhor goleiro. Então, foi um final emocionante. Foi engraçado. Foi engraçado. Porque as pessoas, os jornalistas que iam escrevendo. Eu estava conversando com o Gerardo Maurício Prado. Ele estava na mesma situação que eu. Ele falou assim, cara, eu já estava com o texto pronto. Vou ter que mudar tudo. Então, ficou, em um determinado momento, uma certa comédia nesse jogo. Então, assim, foi o melhor espetáculo da Terra. Dentro de uma Copa do Mundo, de todos os tempos. Um grande filme, um banho de quadro, uma grande música. Uma grande música clássica. Um grande balé. Porque nós vimos vários artistas dentro do campo. Claro, claro. Dois grandes maestros dessa arte que nós vimos hoje. O Mbappé e o Messi. Mas os outros, cada um do seu jeito. Eles foram artistas também. Marcaram bem o adversário. Artistas que pegaram bem, como os dois goleiros. Artistas que criaram no meio campo. Artistas que sumiram do jogo também, como o Griezmann. Mas ele é um grande artista. Então, foi isso que eu vi. Eu presenciei, talvez pela primeira vez da minha vida, numa partida de futebol de Copa do Mundo. Uma grande obra de arte. Um dos maiores filmes que nós já vimos dentro do futebol foi esse livro.